Bom dia! Estamos aqui na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, na parte norte. Estamos indo na praia de Daniela. Vamos lá dar uma olhadinha comigo? Aqui é pra mostrar o caminho. Nós estamos na SC400. Rodovia Portal de Jurirê. Vamos dar uma olhadinha no caminho aqui, ó. Hoje é dia 31 de janeiro de 2021. 9h22 da manhã. Dia lindo, domingo. Olha que espetáculo. Aqui essa região é tipo um mangue. Mangue é banhado, né, gente? Onde tem água, aquela coisa toda que mistura com a plantação. E cria um berçário aí pros peixinhos aí. Vamos dar uma olhadinha ali, tá? Isso aqui é um caminho. Pontal do Jurirê, Jurirê, Forte de São José, Praia do Forte, à direita. Mas nós vamos seguir em frente. Porque daí nós vamos lá no Balmeário. É Balmeário Daniela, ó. Jurirê Internacional, Praia do Forte, à direita ali, ó. Aqui tem radar, tá, gente? Tem radar, ó. Nós vamos seguir em frente, tá? Olha a igreja ali, ó. Vamos seguir, ó. Olha lá. Depois a gente dá uma olhadinha ali. Vamos ver se vai dar. Ó, Daniela é aqui, ó. Francisco Arquimjo Grilo. Eu vou filmar a praia, tudo direitinho lá. Acompanha, por gentileza, aí o vídeo, né? Pra gente fazer um complemento aí, ó. O que que é isso aí? Nossa, polícia militar. Olha lá. Olha o retão aí, gente, ó. Daniela, seja bem-vindo. Polícia militar. Aqui é o começo do Balmeário, ó. Eu vou filmar a praia lá, tá? Acompanha aí, por gentileza. Olha, ó. Ali diz, avenida das... Palmeiras. Avenida das... Pitanguinhas. As Populas, né? Apulas. Apulas. Isso aqui é um bairro. Um bairro, eu vou já falar pra vocês. A estrutura aqui, ó. Tem um relatório aqui, ó. O dinossauro tá fazendo o que, hein? O cara, cheio de panca aí, ó. Ô, exibido. Não tem o tempo. Acho que nós vamos ter que... Um dado esquema aqui, porque a... Vamos ter que deixar por aqui, gente. Porque a praia tá ali depois do... Mangue. Vai chegar, tá... Cheio de água aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Um abraço, um abraço, um abraço. Isso é muito bom, a polícia militar fazer essas rondas assim, tá, gente? É muito bom mesmo. Agora vamos ver onde que nós vamos estacionar, né, gente? A praia é um show, então... Aqui nós temos que fazer um retorno, vou dar um tempo aí. Ó, conseguimos estacionar ali, gente? A gente não paga estacionamento aqui, tá? Mas tem os guris que eles vendem uma água pra você lavar os pés quando vem da praia pra entrar no carro. Agora eu não tô vendo essa turma aí, não. Tá vendo como é que é o estacionamento? Ali é a rua dos Cactus, né, Nata? Cactus. É. Vamos lá, então. Ela tem... A praia vai ter 3,5 km de extensão, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada? Fica a 25 km do centro de Florianópolis. É uma praia considerada um refúgio para quem busca tranquilidade. Vamos conferir? Vamos. Tá tudo cheio de água aí, gente. Porque isso aqui é um... É um mangue. Ó, aqui tem rede de vizinho, gente. Isso aí é muito bom. Tá vendo? Show. Eu vi o caminhão do lixo. Daqui a pouco eles estão aí recolhendo esse lixo aí. Dá uma olhada? Olha que visual aí, gente. O dia hoje tá um espetáculo. O sol tá batendo bonito. A chuvarada que deu por aí. Então, é o seguinte. É localizada num bairro residencial, com casas de veraneio. Ok? Olha o detalhe. O nome do bairro, ó. É... É uma homenagem à neta do senhor João Prudêncio de Amorim. Era empresário que ergueu um... Um loteamento na região na época. Certo? Porém, né? Porém, ele só conseguiu essa proeza com o nome de Daniela. Porque a filha dele era viva, né? Não, não. Por quê? Então, tem uma... Essa proeza... Porém, ele só conseguiu essa proeza em designações extra-oficiais. Já que a legislação não permite que o locadouro público receba o nome de pessoas vivas. Olha só o que que o cara conseguiu na época, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos passear um pouquinho aqui. É um lugar calmo, tranquilo. É uma coisa que essa praia tem é a seguinte, gente. Ela é tranquila. Deste modo, não está entre os locais mais badalados, pois não tem muitas atrações perto. Quer dizer, é uma praia familiar e essas badalações é só lá na Jureirã Internacional. Ó o antigo nome da praia, ó. Praia do Pontal. Do Pontal. Faz parte da reserva ecológica dos Carijó. Também o que a gente viu de mato aí é brincadeira. Ó, todas essas pessoas que vendem coisa na praia, aí, gente, eles têm autorização da prefeitura, tá? Se o fiscal vier aí, dá problema. Fica uns 5 quilômetros da praia do Jureirã. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui pra vocês saberem. Então é isso aí, gente. Praia da Nela é isso aí, ó. Esse conforto. Diz que, ó, pra família trazer as crianças aqui é um show, cara. Isso aqui é uma piscina natural. Não precisa de tratamento. Ela fica na parte norte da ilha, tá? Olha só, né? Parece uma baía, né? Uma piscina. Uma lagoa. Mas não é. Passear. Curtir a praia. O sol tá batendo bonito. Aqui eles usam, ó. Eles alugam o caiaque, ó. Passeio. Você vem ali, pega o caiaque, eles te dão o equipamento, tudo direitinho. Te explica os detalhes. E você vai aí fazer um passeio nessa piscina aí, ó. A turma do Jesse Key, lá, ó. Fazendo a festa, ó. Ele tem um limite, tá, gente? Ele tem um limite pra andar ali, ó. Ó os caras andando caiaque lá, lá no fundo, ó lá. Tranquilo, ó. Eles não podem vir pra cá, o Jesse Key. E tem uma coisa também, pra andar com o Jesse Key, tem que ter um certificado também. Deixa eu perguntar pro moço aí. Ô, meu querido. Quanto é que tu aluga isso aí? Aluguel da prancha? É, não, essas aí. O caiaque é 25 por pessoa. Por pessoa? E qual é o tempo? É de uma hora. Uma hora. E bonito, né, cara? Uma hora. E a banana lá é 35 por pessoa, de 25 a meia hora de passeio. Ok. Duas paradas pra banho. Ó. Show de bola. Vai aqui no final da praia, tem uma parada pra banho. Retorna aí pra praia do Porto de Jureirê, outra parada pra banho. Aham. Olha aí, ó. Show de bola. Não precisa se preocupar, trazer, nada. Nada, nada. Você até explica também direitinho. Claro, claro. A gente ensina. Posso focar? Pode, pode. A gente ensina. Aham. Então, valeu. Como é teu nome mesmo? Milton. Milton? Milton. Isso. Milton, um abraço, sucesso aí. Falou. E ainda tem segurança, equipamento, tudo, né? Tudo, beleza. Tudo no padrão, né? Tudo no padrão. Isso. Como é que tu controla a hora, se o cara se perde lá dentro? Não, aí a gente marca a nota ali ao horário, né? Aí eles andam, andam. Aí quando estão cansados, eu chego na praia e pergunto. Aham? Aí a gente fala, tem horário ainda. Aham, tem horário ainda. Estou brincando. Valeu, Guri. Aham. Valeu? Aham. Escuta, ali depois daquelas pedras ali, vai pro Forte? Vai, mas tem mais duas prainhas ainda. Essa aqui, a Daniela, ainda tem a praia do Forte? Tem, tem mais duas prainhas aqui. Passando as pedras tem uma prainha. Aham. Aí tem mais uma praia mais embaixo. Aham. Aí depois chega um costãozinho, chega a praia do Forte. Ah, é? É. Então nós vamos lá depois? Dá pra ir, com essa maré aí, dá pra ir de boa. Boa, né? É. Ah, tem uma piscina isso aí, né? Tá. Uma piscina, né, cara? Uma piscina, pra criança não tem coisa melhor. É. A praia é bem ideal pra família, né, cara? Isso. Isso. É, a praia é mais procurada, né? Pra criança, pra família. Não, não, realmente, fecha, cara. Olha só que beleza, querido. Um abraço. Um abraço. E o sol vai te... E olha, e não é um sol abafado, não. Não é? Não é sinal que vai chover já. Se ele tivesse abafado, com certeza, três horas da tarde é chuva. Já vai dar chuva. Valeu, guri. Sucesso. Então aqui é assim, né, gente? Você vem na praia, você muitas vezes não precisa se preocupar com certo tipo de equipamento. Você chega aqui, aluga uma cadeira, um guarda-sol, entende? Você não precisa pôr essas coisas todas no carro pra ocupar espaço. E que pode até dar um acidente também, né, cara? Então o que acontece? Você vem aqui, ó. Tem uma cadeira aí, ó. Você aluga a cadeira, não se preocupa, né? Vou perguntar ali. Moço. Quanto é que você aluga a cadeira? Essa cadeira eu fiz o guarda-sol. É? Qual é o tempo? Até as seis. Pô, o dia todo? Dia todo. Beleza, olha, ó. Tá vendo, gente? Não se preocupa. Olha, ó. Tem uma cadeirinha aí pra você ficar à vontade aí, ó. Você entendeu? Pra que trazer essas coisas dentro do carro? Você aqui tem essa facilidade aqui, ó. Né? Tudo no capricho. Cadeirinha bem arrumadinha. Valeu, querido. Sucesso? Nada, querido. Precisa tomar aí. Tá. Ali tem um barzinho. Tudo legalizado, tá, gente? Sabe? Essas coisas aí não é nada assim. É montar aí sem autorização. Que legal, cara. Que praia gostosa. Um ambiente gostoso. Olha o mangue aí, ó. Essa região de mato aí, ó. Tá tudo aí, ó. Natureza predomina. Não é coisa de prédio, casa, né? Tudo aí, ó. O que acontece a gente faz uma caminhada, né, gente? Então, a maré baixa, né? Maré baixa. Você tá vendo essa areia úmida aqui, ó. É onde que a água bate quando tá maré alta. Esse fluxo é natural. Ó, aqui os gurias aqui, ó. Já alugaram um aí. Já vão dar uma passeada aí, ó. Não, esse aí é deles. Esse aí é deles. Então, muita propaganda de cerveja aí, ó. Vamos dar um giro? Vamos dar um giro? Espera aí, ó. Olha aí, ó. Onde que nós tava lá, ó. Show? Show? Salada de frutas, caipiras, sucos, pastéis, refrigerante. Ó, o Chico. O Chicão aí, ó. Cadeiras também, ó. Tudo bem arrumadinho ali, né? Né, Chicão? Ó, um lugar cá. Cadeira aí. Pastéis e coco aqui, ó. Ó, tem uma estradinha ali, ó. É lógico, uma praia gostosa dessa aí e com criança, independente, né, do nível. Sempre tem nossos queridos salva-vidas ali, ó. Fazendo um trabalho bonito. São pessoas que fazem muito treinamento pra chegar a esse ponto aí, tá, gente? Eles treinam o ano todo ali pra ter esse conhecimento aí. E aí, gurito? Tudo em paz aí? Tá calmo como essa piscina aí, né? Show, gurito. Eu tenho um irmão que é da Salva-Vida. Ah, é? Aposentado, né? Valeu, gurito. Interessante aqui, eles fizeram, tipo, num, né, não. Eles fizeram, assim, um barinho. É, não fizeram, né? Tipo, um contê. É. Tá? Tá. Äh. Tô. Tá. Tá. Tô. Tô. Show de bola Uma praia espetacular Você estando lá no centro de Florianópolis Você pega a SC-401 E segue Ali tem as platinhas Vai subir um viaduto E vai pegar a SC-402 Pronto Segue aquela 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 rodovia que eu mostrei ali No começo E você entra aqui Lógico, né? Tu viu ali o estacionamento Tem que chegar cedo Tem essas entradas ali, tá vendo? Olha que família bonita aí Oi, neném Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o providão daquele cara lá no fundo Tá naquela casa lá, naquela residência lá Eu não tô conseguindo saber que o local é aquilo Naquela região, né? Aquele lado lá Eu vou pedir Só fica ouvindo, ó O barulho das ondas É três quilômetros e meio Tem essa extensão de areia aqui, tá gente? Três quilômetros e meio Quer dizer, ir de volta vai ser sete quilômetros Mas vamos caminhar Que piscina, né, Natan? Que piscina Nós estamos na ilha de Santa Catarina, tá gente? No município de Florianópolis Olha aí gente, ó Família inteirinha, ó Com conforto Olha a bandeira deles Olha a bandeira deles ali, ó Não, senhor Ó, isso que a gente tá vendo aqui na beirinha do mar Dentro não é poluição, tá? É o que o mar traz É coisa que flutua e a maré joga aqui, tá? É lógico que se a prefeitura estivesse se limpando Isso aí tava tudo show Mas é tudo rápido Isso aí acontece tudo rápido, cara Eles limpam hoje Daqui a pouco amanhã vem outra maré E traz tudo de novo, tá? É coisa da natureza aí Casalzinho, ó Se divertindo ali, ó Ó, que asinho gostoso, gente Que delícia, né, Natan? Olha só que delícia De ventinho gostoso Esses aluguel de cadeira, de guarda-soja Não se concentra só no lugarzinho, tá? Você tem vários lugares que você pode, né Ter isso em mãos Aqui eles fizeram um deck, ó Já tá bonitinho aqui, ó Devia ter mais desse aqui Vamos andar aí Vamos ver como é que é Olha que legal Devia ter bastante desse Né? Aqui, ó, gente Eles não desmataram nada Simplesmente fizeram isso aqui Aonde que tava o espaço Olha, gente, ó O mato aí é a mió A cigarra, a cigarra Pronto Deixa eu te mostrar aqui, ó Olha, nós estacionamos lá no fundo Olha onde que já estamos aqui, ó Daqui sai, vai pra praia, ó Quer ver ali, ó Bem-vindo ao Balmeário Daniela, ó Rede de vizinhos Isso aí é show, cara Show mesmo Ó É tudo proteção É uma proteção Se eles vêm em coisas irregulares Denunciam Vamos lá de novo? Estamos retornando Olha o visual, olha Olha o que visual Que coisa mais querida Praia de Daniela Balmeário Chama-se Balmeário Daniela Vamos continuar, então? Olha aqui, ó Aqui, ó Tem alguém que vai passear com isso aí, ó Bela Tô fazendo umas roupinhas aí, ó 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 Milho? Ah, choco Choco é milho, em espanhol Choco? Olha o tamanho da criancinha ali, pequenininha Tô fazendo umas roupinhas aí, né Supos, caipiras Olá Jesus amado, que três quilômetros grande Aqui está dizendo A área sem guarda-vida Aqui essa região Tem que cuidar então agora Para tomar banho Será que a maré já está subindo Aqui estreita mais É que lá Ela é a mais aberta É que a maré já está subindo Já vão criticar Tomarinho mesmo Livra a sombra É que a maré já está subindo É que a maré já está subindo Aqui tem outro deck Aqui eles tiveram que cortar as pontas Dos galhos Aqui nós saímos no recanto das hortências Aqui no bairro Estão com estacionamento Estão com estacionamento É que o maré já está subindo Aqui ele vai dar uma barra É que a maré já está subindo É que a maré já está subindo Bom dia, tudo bom? Ó pessoal, o que eu fiquei sabendo Aqui do outro lado lá É o município de Governador Celso Ramos Ah, lá se vê o forte Aquela região lá que a gente vê lá no fundo Não sei se dá de focar ali Entendeu? Então ali é Governador Celso Ramos Ali ó Município Ah, toda aquela região eu conheço lá Interessante cara O sol deu uma apagada agora Eu vou até o fim da praia Olha o que vai dar Lá mesmo, pequena, lá no fundo Olha lá A ilha da Inha Tomerim Isso, olha só Aqui a gente vê, cara Parece que é uma coisa só Mas é uma ilha, gente E tão longe E tão longe fica tudo Parece que fica junto com a montanha lá Olha o tamanho da... É uma lancha É uma lancha, um jesquinha Uma lancha, né? Aquela... Aquele... Como é o nome? Não... O nome do museu Ou o porquê? O forte? O forte O forte lá Eu tenho um vídeo lá Show de bola, tá? Eu tenho... Filmei tudo lá Por jeito, lá no canal aí Eu tenho um vídeo legal lá Daquele forte lá Fala toda a história O sol apagou O sol foi embora Observaram como as crianças Ficam à vontade? Vamos dar uma volta aqui Espera aí Vamos dar uma volta aí Vamos ver até onde que vai Não é mesmo? Mostrar toda a praia Palmeira de Daniela Pois é A gente estando aqui Pessoalmente, né? A gente sente essa vibração Esse ambiente agradável Esse ar puro Esse silêncio A natureza fazendo o trabalho dela Os mínimos de detalhe Entendendo? É muito bom, cara É muito bom mesmo É pra isso que servem esses ambientes Pra gente sentir essa paz Aqui é pra descansar Pra descansar Pra nem deixar A hora passar e ficar tranquilo Assim, ó Entende? A praia serve pra isso Dar uma relaxada Entendeu? Cada um faz o que quer Essa aí é uma opinião Só da minha pessoa Mas é assim Porque a praia serve As pessoas se divertem Se distraem Tudo limpinho Tudo natural Vocês observam Tem pessoas pra tudo que é lado, gente Tudo que é lado Nenhum espaço fica difícil de vir Olha só, Nata Tem mais coisa lá pra frente, ó Vamos indo Vamos indo Vamos ver o que vai dar Hoje o dia tá pra caminhar É uma delícia Entendeu? Uma delícia, gente Essa caminhada que nós estamos fazendo E fazendo esse vídeo Aqui é um show, cara Eu tô dando espaço, tá, gente? Eu não tô filmando direto, tá? Eu confesso pra você Eu senti a necessidade, assim De banheiro público, né? Banheiro químico Devia ter algum por aí Né? Ó Aqui eles não aconselham Tomar banho, gente Tá, não é, não? Deve ter repuxo, né? Essas coisas O mar, né? É fundo É sentido, tá? Não, não é Não, não é Aqui, ó Vocês observam que como Fica fechado já, ó Aqui no finalzinho, ó A praia fica pequena, ó E aí o tal de mangue, né? Não, não é? Aqui no finalzinho, ó Aqui no finalzinho, ó O cara nadando ali Você tenta olhar lá no mapa, no Google, e pega lá pra ver, pra mostrar isso aqui pra você no mapa, tá? Foi na praia Caniela, aí aparecem essas coisas todas aqui. Lá tem um forte, como é que é o forte? Aqui lá não conheço ainda, tem que ir lá, naquela ilha, tem uma ilhinha lá, tem outra ilha lá. Olha os pescadores ali, o cara nadando ali, tá no pique, tá com pé de pato, óculos, meus pescadores ali. Mas aqui tá dizendo que é proibido tomar banho, tá pelo jeito o cara ali é pelo nadador. Olha só o risonato. O finalzinho aqui da praia Palmeiras de Caniela, tá vendo? Aqui faz essa curva. Ih, mas vai lá pra lá, eu não vou mais pra lá não. Olha o perigo, correnteza. Tá perigoso, ó. Isso aqui pra você ter uma base de como que é o balmeário, tá? Mas o fluxo dela é bem lá no início, lá. E vai lá pra frente, ó, eu não vou mais pra lá não. Ó. Lá na frente lá é Florianópolis, daqui dá de ver a ponta é Siluruxo. Olha lá, ela lá, ó, no meio. Né, o lado esquerdo é a ilha, né? É a ilha. E o lado direito lá é o continente, o estreito. Olha só, gente. É a primeira vez que eu venho nessa região aqui. O que que tu acha? Show de bola, né? Um lugar a mais aí pra nós conhecer. Interessante. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Choripã. Choripã. Olha o que que a mulher me vende na praia, então. Como é que tu vende sempre, querida? A linguicinha, por exemplo. Eu coloco pão. Ó, pão. Ó, pão. Ó, cofre. Inagreço. Olha aí, gente. É tudo. Coloca palha, mostarda. E o pão, 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 pão aqui, ó. Pujim presa, abre ali. Ó, tudo rápido aqui, tá vendo? Olha aí, ó. Ó o pão gostoso. Pega a linguicinha. Gente, é uma delícia, gente. E quanto é que tu cobra? 15 reais. 15 reais. Tá vendo aí, ó? Eu vou mostrar o rosquinho dela aí, ó. Tá vendo? Tudo. Isso aqui, gente, ela não tá aqui atual. Ela tá com licença, tá? Pra vender isso aí, tá? Olha o capricho, tá? Boa ideia, tá? Boa ideia mesmo. É, não, não. Tudo bom. Show? Um abraço. Vamos continuar aí. Com certeza a água tá uma delícia, gente. Com certeza. Olha como nós... Quando nós viemos, gente, ó. A praia não tava lotada, ó. Já lotou. Só pra nós ir lá embaixo e voltar, tá vendo? Já lotou a praia. Esse aqui tem de tudo, ó. Olha quanta coisa a gente tem pra vender aí, ó. Outro, outro. Outro vendendo churrasquinho ali, ó. Milho, vinha, vinha. A nossa querida bandeira Brasil ali, ó. Olha aí, ó. De moral. Aqui vinha de suco. Suco, suco, ó. Suco. Ó. Aceita até cartão pra pagar o... Sanduíche ali, ó. Olha o pessoal da limpeza ali, pessoal. Tá vendo? Show? Show. O pessoal lá brincando lá, né? Estão brincando com? Banana Boat. Olha lá que legal. Ó. Muito, muito, muito querida essa praia, ó. Não se vê nada irregular ainda. Tudo bonitinho. Show. Deixa eu tá lá, ó. Não. Vamos lá. Como hum? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aqui tem um estacionamento E aí, meu João, tudo bem, querido? Tudo, como é que está o local? Estou bem, graças a Deus, estou bem Valeu, querido Estou bem, graças a Deus 2 e 10 3 1 2 2 3 5 6 7 Olha que espetáculo, gente Coisa mais querida Essa é o Balmeário Daniela Na ilha de Santa Catarina Florianópolis, na parte norte Da ilha Andamos 7 quilômetros Ida e volta Que beleza Ok, então Eu vou encerrar aqui o vídeo Dessa beleza, desse paraíso Desse conforto, dessa segurança Desse luxo, dessa coisa linda Tudo limpinho Gente querida, um povo maravilhoso Todo mundo se divertindo Sem guerra e sem nada É isso que o povo quer, a paz Valeu, obrigado Fui